Sabemos que a Páscoa é a celebração mais importante para todos e por extensão para nós que atuamos em escolas. Sendo assim, nós da direção da escola Raimundo Ferreira resolvemos fazer a primeira amostra de material reciclável com o tema Páscoa. Já queremos trabalhar reciclagem durante todo o ano do antigo. Durante essa amostra trouxemos essas ideias com materiais reaproveitáveis, que podem trazer muita alegria às crianças. São ideias simples para fazer a decoração de Páscoa e que podemos contar com a ajuda deles e ainda fornecer entretenimento para o uso de materiais que podem ser reutilizados. Recicle você também e contribua para a preservação ambiental. Aí na mesa. Não é isso? É uma coisa. É uma coisa. E essa aqui? Quem fala de coisa aqui? Fala aí. O que tem essa aqui? Fala aqui. Fala aí. Um prato. Que prato é esse aqui? Um prato de pé. Um prato de pé, né? Um prato de... É descartável. É descartável. E esse aqui? É, ele tem uma feita. Um rio. Uma sacolinha. Que materiais é esse aqui? Uma sacolinha para botar a coisa. Sim, e esse material aqui é o quê? Uma caixa de leite. Certo! Como assim de leite é o quê? Desai! É joão! Eu!